Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do financiamento pelo BNDES da construção de presídios privados aqui no Brasil, né? Ou seja, o governo brasileiro, isso já vem de algum tempo, está querendo construir mais presídios, presídios privados, e está querendo fazer o financiamento via BNDES para a construção desses presídios. E algumas entidades da associação, associações aqui do mundo civil estão reclamando da coisa porque temem que aconteça um fenômeno que é muito comum lá nos Estados Unidos, em que eles dizem que, como você criou um mercado para presos, começa a haver um incentivo para os policiais prenderem mais gente, para ter um incentivo para construir mais prisões, para ter incentivo de comprar mais prisões do mundo privado, e isso começa a gerar dinheiro, então a polícia começa a prender gente para encher presídio. Será que isso é um problema, ou que isso seria um problema aqui no Brasil? Vamos entender esse assunto e também a questão de presídios privados. É melhor que o presídio público? Como é que seria esse tipo de coisa, né? Pois bem, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E se você está aqui pelo vídeo da Ucrânia, o vídeo da Ucrânia está no link aqui na descrição desse vídeo. Eu estou fazendo os vídeos da Ucrânia lá no meu canal Mundo em Revolução, peço que você se inscreva lá também, que assim você já recebe o aviso dos vídeos por lá. Faço todos os dias o vídeo da Ucrânia e outros vídeos sobre geopolítica mundial, né? O canal Ancapsul ficou mais focado aqui na política do Brasil, enquanto o Mundo em Revolução eu falo sobre outros assuntos do mundo. Enfim, o que está acontecendo aqui, né? Houve uma abertura de uma linha de crédito no BNDES. Isso já vinha de um projeto anterior justamente para a construção de presídios privados. E daí um grupo de 86 entidades da sociedade civil divulgou uma nota técnica em que pede o fim da política do governo federal de incentivo para a construção, reforma e privatização da gestão de presídios no país por meio do BNDES. O documento é assinado por um monte de gente aqui, não cabe o caso aqui, e argumenta que os projetos que permitem empresas privadas assumam a gestão prisional transformam o setor em um mercado lucrativo. E aí que começa um monte de coisa. Primeira coisa, eu já falei para vocês que eu não gosto de presídio. Eu acho que presídio não resolve problema nenhum em termos de criminalidade. Então talvez fosse bom que os presídios não funcionem bem, né? Por outro lado, vocês sabem, eu sou uma pessoa que acredito no lucro. O lucro é o que faz a sociedade funcionar bem. O lucro é um motor que gera eficiência, que gera bons serviços. Então, de certa forma, se você quer ter uma prisão eficiente, é bom que ela seja privada. É bom que ela esteja numa entidade que busca o lucro, né? Existe uma crítica muito grande entre esses presídios, principalmente lá nos Estados Unidos, é muito comum presídio privado lá nos Estados Unidos, e funciona dessa maneira, né? O governo meio que paga um aluguel, um valor para a empresa que tem o presídio para manter os detentos ali dentro, né? Quase como se fosse um hotel que o governo da localidade paga para aquela empresa, né? Só que isso gera algumas desconfianças. Por exemplo, em cidades menores existe a desconfiança, né? Muita gente acredita que a polícia acaba prendendo gente demais, justamente por quê? Porque tem uma corrupção ali, né? O cara dono da empresa dá um trocado para o policial e fala, ó, prende um monte de gente aí, porque essas pessoas vão ter que ir para o meu hotel, para o meu presídio, e daí eu vou ganhar mais dinheiro, e daí eu dou um trocado para você e coisa e tal, né? Eu não sei se isso é verdade, se não é, tem algumas investigações disso daí, mas essa é a suspeita que existe. E aqui no Brasil poderia acontecer isso? É lógico que sim, aqui tipicamente é muito fácil corrupção no Brasil, então poderia acontecer isso com muita facilidade. Mas a verdade é a seguinte, por outro lado, se você olhar os presídios que temos hoje, que são presídios administrados pelo governo, como tudo que é administrado pelo governo, é uma porcaria completa. É um negócio que gasta dinheiro demais, muito mais dinheiro do que seria se o governo contratasse uma empresa privada, bota os presos em condições muitas vezes terríveis, com exceção de alguns poucos presídios de segurança máxima nacionais, né? A maior parte dos presídios no Brasil está caindo aos pedaços, tem 200 mil pessoas em cada cela, é um negócio realmente que atenta contra a dignidade da pessoa humana. Então, assim, seria melhor passar isso para a iniciativa privada, porque, veja, ao contrário do que o pessoal pensa, esses presídios estatais custam caro pra caramba. Com esse mesmo valor, você poderia ter presídios melhores, mais seguros, que não atentam contra a dignidade da pessoa humana que está presa ali, né? O pessoal da esquerda aqui está reclamando disso, levando um argumento que eu acho muito curioso. Eles falam aqui, aqui, é inadmissível as violações de direitos humanos se agravem de forma crônica sobre um manto de discurso ressocializador que conta com incentivos fiscais e investimentos milionários do governo federal, segundo eles estão dizendo aqui. Olha só, eles estão reclamando que os presos no presídio privado ficariam pior que num presídio público? Não, esse pessoal não conhece a coisa. Nunca foram num presídio público pra ver como é que ficam os presos. É muito pior no presídio público. Se você é a favor da punição das pessoas, um presídio privado é muito melhor pras pessoas, né? Pra quem tá preso ali, né? Chega a ser uma coisa curiosa, porque, por exemplo, o pessoal da direita acha que tá legal ser assim, porque quem tá preso tem que sofrer mesmo. Eu discordo disso, porque eu já falei pra vocês. O que tem de gente inocente presa no Brasil não tá no gibi. A justiça estatal é extremamente ineficiente. Ela erra pra caramba. Tem um monte de gente inocente na cadeia. Então, não, eu acho que tem que respeitar mesmo o direito do preso. O cara tem que ter um mínimo de dignidade. E pra isso seria muito melhor o presídio privado, que ele teria uma condição realmente muito melhor ali. E sairia mais barato pro pagador de imposto também, né? Porque é aquele negócio. Se é estatal, meu amigo, tem desperdício. Custa caro e o produto final é uma porcaria. Então tem que ser privado mesmo. Isso é o ideal. Agora, a outra parte dessa história é o que eu falo sempre. Eu acho que cadeia não resolve problema nenhum. Então, a minha visão sempre foi que as multas deveriam ser, as penas deveriam ser exclusivamente monetárias, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, pra que polícia, né? E, de novo, olha só. Eu sou um libertário. Eu não sou de direita. Eu não sou conservador. Eu acho que as penas deveriam ser todas de multa. Todas de punição monetária. Nada de cadeia. Acho que é pra isso que a gente vai caminhar, por um motivo muito simples. Cadeia é caro e não resolve o problema. A pessoa que vai pra cadeia, muitas vezes, ela volta pior, em termos de crime de lá, do que tem a possibilidade de recuperar. Uma pena monetária pode doer tanto quanto uma pena de cadeia. É só você dosimetrar, fazer a dosimetria correta disso daí. E, no final das contas, tem mais chance de ressocializar a pessoa, né? E, numa sociedade que as pessoas estejam armadas, eu acho que isso é fundamental. As pessoas precisam se autodefender. Nenhum criminoso, quanto mais, nenhum assaltante, quanto mais, vive muito tempo. Porque é aquele negócio. Uma hora alguém vai estar armado e vai responder, na hora, ali, a violência dele. Vai se autodefender, ou seja, vai fazer uma autodefesa e vai acabar matando o criminoso. Então, o criminoso, quanto mais, a pessoa que vive do crime, não se cria numa sociedade com um monte de gente armada. Só se cria em sociedade como a nossa, que quase ninguém tem arma, né? Enfim, então, ou seja, a cadeia fica desnecessária nesse caso. Por quê? Porque o cara que é criminoso, quanto mais, ele vai morrer, de qualquer forma, em algum encontro dele com a vítima. E a pessoa que cometeu um erro, e isso, todos nós estamos sujeitos a cometer erros, infelizmente, ou até a estarmos no lugar errado, na hora errada, e sermos culpados, ou sermos condenados por um erro que nós não cometemos, isso pode acontecer. Isso acontece muito mais, isso é muito mais comum do que muita gente pensa, né? Então, é muito mais decente você ter uma punição sem cadeia, né? Mas, enfim, nesse caso aqui, se o pessoal gosta de cadeia, eu tenho certeza que o pessoal adora cadeia, você vai ver um monte de gente comentando aqui, achando um absurdo, como assim? Não, não pode, tem que botar na cadeia, e não sei o que lá, beleza, né? Se vocês querem isso, só tenham em mente que isso é caro, é caro e ineficiente, não resolve nada. Mas, enfim, essa é a ideia da coisa aqui, né? No final das contas, se vai ter cadeia, é melhor que seja privada. Tudo é melhor privatizar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí